Aê você, não tenta não pipa Tenta a sorte seu mané, eu quero ver bater de frente Macedão chegou bolado, passa a ver o chapa quente O meu nome é Maurício, apelido é Macedão Eu convoco a mulherada pra descer até o chão Quem chegou foi Macedão, concorrência aperta o cinto Ele chega e rouba a cena com a Sapeiro G5 Aumenta o volume, deixa o pancadão rolar Ao som da Sapeiro G5, o invejoso vai chorar Quanto mais a sua inveja, mais eu roubo a cena Concorrência eu só lamento, de você eu tenho é pena Lucas Henrique na montagem, esse sim bota a terror Eu sou o MC Johnny e o Macedão te esculacho Aê Macedão, esculacha mané Aqui a concorrência pede perdão mané Essa foi mais uma produção do Lucas Henrique DJ Contato, DDD trinta e um, oito meia sete três, noventa e três oitenta e dois